Sejam bem-vindos a mais esse podcast, minha história no mormonismo. Eu sei que eu acabei de falar aqui o nome do canal do meu amigo Tom, minha história no mormonismo, mas eu vou falar hoje a minha história no mormonismo, do Paulo Gonçalves, do canal Mormon. É uma obra, porque muitas pessoas têm perguntas, eu já fiz alguns episódios que se você olhar para trás aqui, que se chama assim, um episódio, por exemplo, quando eu estava na primária, quando eu era jovem na igreja, quando eu estava na missão, quando eu voltei da missão, quando eu voltei da missão parte 2, eu contei a minha história, só que foi meio picado e tem muita gente falando, até bate-papo esses dias quoses do canal Membro Fiel, e muita gente tem falado, pô, e a sua história? É que as pessoas vão lá ver um episódio, depois vê outros. Então, como fica meio disperso, eu falei assim, peraí, deixa eu fazer um episódio aqui falando da minha história, do mormonismo, seria bacana, não é verdade? Então, falando tudo em um podcast só e bora lá, acho que fica bem legal, tá? Eu entrei para a igreja, meus pais, eles são separados, e meu pai casou novamente, né? Eu tinha 5 anos, mais ou menos, meu pai casou novamente, e quando ele casou novamente, essa sua esposa, então, ela era membro da igreja, então ela apresentou a igreja para o meu pai, então eu, mais meus irmãos, eu e mais dois irmãos, e essa esposa do meu pai já tinha um filho, né? E eles se uniram, ela apresentou a igreja para o meu pai, então desde os 5 anos, mais ou menos, eu comecei a ir para a igreja, até um pouco antes, se não me engano, 4 para 5, uma coisa assim. E ao ir para a igreja tão pequeno assim, e meus pais já indo, né? Meus pais, agora que eu falo, meu pai é madrasta, minha mãe é separada, mora em outra cidade, e como eu sempre fui do interior de São Paulo, então eu sempre fui aquele cara do interior, né? E, ah, falando sobre a separação dos meus pais, que muitos me perguntam, é aquele tipo de separação que eu não fico, os filhos não ficaram com a mãe, né? Separaram e tal, mas acabamos ficando com o meu pai, minha mãe foi morar em outro lugar, mas ainda temos muito contato, nada de errado com a minha mãe, só foi um tipo atípico, né? Que a maioria das vezes fica com a mãe. E aí ficando com o meu pai, ele casou novamente, e essa nova esposa, né? Depois da minha mãe mesmo biológica, que ele se casou, apresentou a igreja para todos nós, com o meu pai, consequentemente para todos nós, e nós fomos frequentar a corporação Mormon, tinha uns 4 para 5 anos. E frequentando a igreja, eu fiz todos os patamares que foram necessários, no interior de São Paulo, e era ramo ainda, era no fundo da fábrica de móveis, uma fábrica de móveis, uma loja de móveis, alguma coisa assim, era muito pequena. E as reuniões eram feitas lá, a estaca toda pertencia a grande Campinas ali, né? Porque ainda não tinha nada dividido. Hoje dividiu muita coisa ali no interior, na região de Campinas, para dividir em várias estacas. E o interessante é que eu fiz todo o processo daí para frente. Eu entrei para a primária, na primária eu comecei a fazer aqueles amiguinhos, né? E que se faz lá, que é uns que perduraram até há pouco tempo atrás, né? Porque alguns ficam mesmo, né? Alguns não, porque tudo que desencadeou hoje para mim, muitos abandonaram a amizade. Mas aí acabei fazendo todo o procedimento, crescendo na primária. E é lá na primária que eu ouvia muito sobre Joseph Smith, né? E treinava aqueles discursinhos que já é preparados para você, que você fazia aqueles treinamentos de discurso, né? Mini discurso na própria primária. Vai lá, discurso agora. Aí ficava a professora ditando no ouvido. Fala agora assim, eu sei, aí você repetiu, eu sei, que a igreja é verdadeira, aí você repetiu, que a igreja é verdadeira, que Joseph Smith foi um profeta, você fala, Joseph Smith foi um profeta, que o irmão é verdadeiro, tá? Então, eu usei uma palavra forte uma vez, eu não quero utilizar ela até para não parecer uma coisa ruim, mas eu não tenho outra para usar no lugar, né? Então, eu vou falar, mas não entendam errado, tá? É meio adestrado, nós somos adestrados ali, né? A poder, poxa, eu entendo que Joseph Smith tinha um profeta, ali naquele momento você é tudo para você, né? Porque você vai criando isso na sua cabeça, a ponto de você encurtir tanto, 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 que para você é aquilo agora para sempre. Tendo esse negócio de testemunho ou não, para você, você bateu tanto na mesma tecla, para você mesmo, que aí não tem como Joseph Smith não ser um profeta, por exemplo, para você que está seguindo lá dentro. E da primária, aí depois teve a preparação, antes de ir para os rapazes que tinham luseiros, era uma preparação entre a primária e você ir para os rapazes, nos casos rapazes, aí tinha uma época de luseiros, eu acho que não tem mais esse programa na igreja dos luseiros, tá? E aí tive pessoas que eu conheci, fui convivendo com líderes ali, que ficaram meus amigos depois, tá? Alguns não estão mais também por causa do normal hoje em dia, mas ali foi formando, né? Eu fui conhecendo muita coisa. E quando eu entrei para os rapazes, eu preciso falar isso para vocês, essa é a parte que às vezes tem uma bifurcação na história aí, né? Quando eu entrei para os rapazes e comecei a ter 12, 13, acho que indo para 12, 13 anos, eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo alguns outros rapazes que estavam entrando para a igreja. Então eu fiz amizade com um, outro, tal. E eu lembro que tinha algum dos filhos de um líder, que a gente andava junto, andava junto, tal. Nossa, mas ele me apresentou uns roqueiros, tal. Foi aí que eu comecei a me interessar por isso, por música, né? Eu falo do rock hoje em dia. Então, quando eu comecei realmente a ter 14, 15 anos, que eu comecei a aprender a tocar violão, e me apresentaram uns roqueiros da cidade, o interessante, meus pais ficaram sabendo disso só quando eu estava velho já, porque eu não contei, né? Mas eu conheci uns roqueiros da cidade quando eu tinha essa idade, eles ficavam tocando violão sempre na meia-noite, uma hora da manhã, eles se reuniam para tocar violão no centro da cidade que eu morava, lá no interior de São Paulo, e eles se reuniam na frente daquela igreja católica, tinha uma igreja católica, como toda a igreja, a igreja matriz, não sei como vocês falam em cada cidade, que tem uma igreja principal num centro, algum lugar assim. E eu era uma cidade pequena, mas eles se reuniam ali, esses roqueiros. E eu lembro que eu fiquei sabendo, um dia eu falei assim, eu vou ver esses caras. Então, um dia a gente estava dormindo à noite, depois eu fiz isso mais vezes, mas eu lembro da primeira vez, eu fui olhar, meus pais estavam dormindo, meus pais, o que eu falo é, meu pai é meu madrasta, eu volto lembrando que minha mãe morava longe, mas a gente tinha contato normal, não tem nenhum rompimento de vínculo ali, a gente só não estava vivendo junto. Mas tudo bem, voltando. Aí eu falei, pô, esses roqueiros ficam lá, tá uma da manhã, meia-noite, pô, como é que eu faço? Aí eu lembro que eu fui ver, eles estavam dormindo, meus irmãos dormindo, aí eu peguei e abri a janela bem devagarzinho do quarto. Pulei a janela, pulei o muro da casa e fui até lá. Fui, pô, eu andei bastante, porque assim, não era tão próximo, sem fazer barulho nenhum. Aí eu fui lá, tal, quando cheguei, tinha uns roqueiros sentados tocando violão e foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com realmente alguém tocando na minha frente o violão. Aí comecei a ver, estavam todos lá tocando, eu lembro da música Patience do Guns, estavam tocando um monte de cabeludo ali, falei, poxa, bacana, que da hora, aí o que eu fiz? Continuando na igreja, eu fui, arrumei um violão pra mim e arrumando um violão, comecei a aprender a tocar, continuando na igreja, normal, indo nos domínios, distribuindo sacramentos, aquela coisa toda de rapaz, umas aulas, seminário, né? E o legal é que o violão e começar a mexer com música, enquanto eu fui membro da igreja, ela causou alguns desencontros de ideais aí. É isso que eu precisava destacar aqui. Por exemplo, comecei a fazer alguns amigos que não estavam na igreja, mas que gostavam disso também. Aí falei, poxa, eles queriam montar banda e eu já tava aprendendo bem. Pô, eu quero montar uma banda, sou rapaz, um moleque que gosta de rock, Aí o que eu fiz? Eu comecei a montar uma banda, tentar tocar, e eu tive muito problema, porque alguns ensaios pra tocar eram no domingo. Aí eu lembro que eu fiz de tudo pros caras que queriam ensaiar domingo de manhã, eu tava na igreja, por ir agora, ou a tarde pelo menos. Aí eu tive que sair, falar com meu pai, não, não, vou só ali rapidinho, tá? Mas aí lá, ensaiava escondido. Por quê? Tá vendo como que é o cerceamento das coisas? Então eu fui vivendo por muito tempo desse jeito, tal, tal, até que chegou os papéis na época, né? Os papéis que me pediram para preencher. Na verdade pediram, porque é um mandamento, né? O bispo chegou, tá na hora de ir pra missão, aí apresentou, tinha que preencher os papéis, e mesmo assim eu tava tocando, tal, a gente tava fazendo alguns showzinhos. Eu lembro que teve apresentações que eu tive que fazer, que era domingo, a tarde, por exemplo, que eu ia pra igreja, tal, aí existia alguma atividade na igreja, tal, eu falava, não, vou pra atividade, mas não ia. Eu ia lá tocar. Porque tava legal, pô, a gente tava bem ensaiadinho, a gente tocava músicas do Titãs, tal, uma monte de coisa, algumas próprias que a gente fez, aí o que que aconteceu? Chegou o chamado. Aí tem aquela história que eu fiquei super triste, que eu já contei pra vocês aqui. Por mais que eu tava tocando, tudo, pô, a igreja era a minha vida, né, pô, só tô falando dessas escapadinhas pra poder tocar, eu acabei a banda, mas eu seguindo, tudo que falava, a de seminário, tudo que fiz, todos os anos do seminário, e preenchi os papéis da missão, é, aquela coisa toda, crescendo com os amigos ali da igreja também, fazendo tudo que é requerido, a cartilhinha de rádio jovem, mas quando chegou o chamado da missão, eu falei da particularidade disso em algum podcast já, quando eu fui receber, o presidente destaca me ligou, eu falei, vem pegar seu chamado que eu vou estar na capela tal dia, é que chegava pra eles, é, já era uma coisa que eu não gostei porque eu queria que chegasse no meu endereço, né, porque não tem aquele negócio, ah, deixa eu ler o meu chamado, eu quero ter o gostinho de abrir o envelope, ver pra onde que eu vou, tal, e, mas eu lembro que eu cheguei lá, na capela, num dia marcado, o presidente destaca me entregou o chamado, e quando eu peguei, já tava aberto, eu falei, pô, o cara abriu, na minha cabeça, eu não falei, aí na hora que eu ia pegar pra abrir, ele falou assim, ó, você vai pra um lugar que eu com ele, ele já tinha lido, cara, eu achei tão triste, isso é uma coisa que, que marcou tão negativamente, porque já, já era uma coisa que era cultural, poxa, que legal, eu quero ficar num cantinho, abrir sozinho, o envelope sabe pra onde que eu vou, é ali que vai falar pra onde eu vou servir como missionário, mas ele já tinha aberto, beleza, aí ele mostrou, falou onde que eu ia, depois eu já abri tudo, acabou todo, aquela graça, pô, sei lá, todo rapaz na missão, na época de missão, gosta de saber, e ele mesmo abriu o chamado, não me deixaram, já me cercearam, até nessa raia, desse gostinho, de saber pra onde que eu ia, as águas passadas, aí eu lembro que eu tive, olha que interessante pessoal, eu tive que chegar pra minha banda, a banda chamava Porão 945, não, primeiro foi banda Vietnã, e depois porão, mudou o nome, o nome da banda, e eu cheguei pro pessoal, e tava, já tava tipo assim, dali 20 dias, eu tinha que ir pro CTM, quando eu recebi o chamado, e eu lembro que eu chamei todos eles, no ensaio, e falei, peraí pessoal, depois, a gente fez um ensaio, baita do ensaio, fantástico, as músicas ficaram legais, eu cantei umas coisas, toquei, aí, eu chamei, pessoal, precisava falar com você, na hora que a gente tava guardando todos os instrumentos, tinha acabado o ensaio, olha, eu vou ter que ir pra missão da igreja, putz, cara, e por que que eu falei isso, e cara, ficaram tristes, bravos mesmo, cara, agora que tá legal, a gente vai tocar não sei aonde, tal, como todo rapaz que toca em banda, e tá perdendo integrante, ficaria, tá, não tem nada de errado nisso, mas, na época, eu falei, putz, cara, que chato isso, hein, pensei dentro do meu, e falei, pessoal, desculpa, aí os caras falaram, caramba, acabamos de ensaiar, ficou legal, vamos ter que ir atrás de outro cara pra cantar, pra tocar, falei, putz, desculpa, cara, mas tava bem legal, viu, a gente fez uns showzinhos, foi legal, massa, foi bacana pra caramba, mas beleza, fazer o que, parei tudo, aí eu lembro que até falei assim, pô, eu passo pra outra pessoa, todas as letras, tal, eu tinha uma pasta com todas as informações das músicas, tal, aí chamei outro cara, tal, pra ir lá, e fui, pra ir pra missão, é o seguinte, né, eu lembro que eu peguei, juntaram minhas escrituras, me levaram até o CTM, meu pai foi junto, tal, daquele tchau, aquelas coisas todas, no CTM, foi um momento, quando eu cheguei lá, a preparação pra missão, foi quando eu comecei a, lembra que eu falei pra vocês, que às vezes, durante o tempo na igreja, a gente vai pegando, vai colocando algumas pulgas, atrás da orelha, e não mexe, tipo assim, eu vi uma dúvida ali, mas tudo bem, eu tô soldadinho na igreja, não vou questionar, e você guarda ela, fica ali guardadinho, no CTM, teve um cara que falou assim, um instrutor, ele falou assim, olha, Joseph Smith, porque lá eles nos ensinam, né, a vender o produto da igreja, é pra isso que você vai no CTM, e numa aulinha que teve lá, pra essa preparação, ele falou, Joseph Smith, ele tem que ser, olha só o que eu ouvi, talvez vocês não ouviram isso, né, só quem tava lá comigo, naquela época, você olha, Joseph Smith, quando vocês estiverem falando sobre ele, ele tem que ser mais importante que o próprio Cristo, quando vocês falarem sobre ele, porque a ideia que as pessoas tem que ter, pra entrar na igreja de Jesus Cristo, antes dos últimos dias, é abraçar a ideia de Joseph Smith, acreditem ou não, eu ouvi isso, quando eu ouvi isso, foi a primeira pulguinha, que eu coloquei atrás da minha orelha, porque eu falei, pô, calma aí, você viu o que eu ouviu, cara, eu sei que isso já tava descrito, tem manual, tem não sei aonde, mas eu falei, poxa, realmente a gente vai ter que dar esse ar aí, que Jesus Smith chega a ser até mais importante, pra que a pessoa entre na igreja, que ela tem que acreditar em Joseph Smith até mais, beleza, é isso, a instrução que eu recebi no CTM, de um instrutor lá, beleza, aí fui pra missão, tentei batizar o máximo de pessoas possível, me esforçar, fazia bastante contatos, e durante a missão também fui guardando muitas pulguinhas atrás da orelha, vi as pessoas se preocuparem mais com o número, missionários querendo passar entre a perna de outros, sisters sendo humilhadas por missionários, e o presidente da missão querendo dar pito em todo mundo, e aquela coisa toda, aí eu falei, putz, mas tudo bem, a gente estava seguindo, fiquei doente, peguei dengue duas vezes, infecção, algumas coisas, a gente pegou um monte de coisa lá, mas sempre fazendo a roda girar, vi missionário, que precisou de atendimento, um médico e tal, e a gente ia na, como eu estava lá, fiz missão no Nordeste, fiz a missão lá na Missão Brasil João Pessoa, acho que eu nunca falei o lugar, fui de 98 a 2000, e eu lembro que eu tive um companheiro que precisou ir para o médico, aí a gente ligou para o escritório da missão, para falar com o presidente, a esposa do presidente e tal, falei, está doente, falei, vai no posto de saúde aí da cidade que vocês estão, e a gente estava em uma cidade do interior mesmo, do sertão, terra achando, e quando eu cheguei lá, perguntando, onde que fica? Fica ali e tal, aí era uma casa meio velha, com uma plaquinha assim, centro de saúde, já viu como é que é o Brasil, aí eu lembro que eu levei lá, meu companheiro, ele estava quase arrastando ele, porque estava com febre, estava com um monte de dor, aí quando a gente chegou lá, eu levei meu companheiro lá, eu falei assim, olha, ele precisa de atendimento, aí sabe o que eu ouvi? Olha como é que era a realidade, isso é a realidade do Brasil agora, nem falando tanto do marmonismo nessa parte específica, mas é uma pessoa que falou assim, olha, ele pode passar pelo médico sim, mas o médico vem aqui a cada 15 dias, então daqui umas duas semanas ele vai estar aqui. Cara, ninguém, não tinha nada para tratar, tinha que voltar para casa, e esperar ver se você sobrevive até lá, aí com muito custo, a gente ligou, 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 aí o presidente falou, ah, pega um ônibus então, vem para cá, a gente foi para a capital lá, ele teve um atendimento, aí voltou com um monte de remédio, esse é só um exemplo, aí eu vivi, morei em casas caindo, caindo os pedaços, fome, aquela coisa toda, mas as coisas boas, que as pessoas sempre pedem, conheci pessoas boas, fiz bastante amigos, é legal você ter uma experiência assim, com outras pessoas, para que você possa também te preparar, ajuda sim, durante toda a sua convivência no mundo, porque, pô, você já ficou um tempo ali preparando, vivendo sozinho, porque você realmente vive só você e seu companheiro, resolvendo suas coisas, mas foi muito legal, mas as pulguinhas atrás da orelha, estavam aparecendo, cada vez mais, porque, ali a gente estava tipo nos bastidores, né, pô, eu ia falar com alguma pessoa, quando eu, por exemplo, missionário, um missionário fala com outro, aí levanta uma dúvida, quando vocês estão conversando, só os dois missionários, ninguém tem a resposta, aí uma pulguinha atrás da orelha, ah, mas fala do Joseph Smith da poligamia, pô, mas realmente veio de Deus, aí um missionário olha para o outro, ninguém tem a resposta exata disso, porque ninguém quer, aí fica guardadinha ali, mais uma pulguinha, então eu fui adquirindo tudo isso, escrevendo para casa, né, muitas vezes, aí quando eu voltei da missão, tá, eu voltei, tinha perdido bastante peso na época, também lá, o almoço era, caía bastante, nordeste, mas beleza, muito legal lá, tá, um lugar bacana, conheci muita gente boa, tem amigos assim, alguns, né, feitos até hoje, amigos que perduraram até hoje, na verdade, e quando eu voltei, logo no primeiro domingo, já falaram assim, opa, você voltou, deve estar bem afinado com a igreja, certinho, voltou da missão, vamos colocar você como presidência do quórum, me colocaram presidência do quórum, aí quando eu fiquei presidência do quórum, aí eu comecei a ver as pessoas, na verdade, quando você é novo assim, você acabou de voltar na missão, colocam você num líder, como líder de uma organização como o quórum, que se trata com homens da igreja, muitos ali não me respeitavam muito, por causa que era, tipo, para eles, um moleque, às vezes eu tinha que cobrar visitas, meu irmão, um velho ali na minha frente, tal, um casca grossa ali, eu preciso fazer as visitas, tá falando, mas quem que é você para fazer, pô, eu tenho família, não sei o que tem, porque eu vou botar, para vocês verem como é que é, aí você tem que aguentar todo esse tipo de coisa, e bispo chamando, cobrando, cadê o número do pessoal, tal, e eu segui a cartilha da igreja, daí para frente, eu fui presidente do quórum, eu já fui professor do instituto, professor do, professor de doutrina do evangelho, membros novos, fui conselheiro do bispo, trabalhei em bispado, então eu acabei tendo algumas funções ali, por muito tempo, e trabalhando e vendo a roda girar, nesse caminho todo, desses cargos, foi aí que eu me deparei também, com muitas peças raras, no meu caminho, de repente você fica sabendo, que um ali foi desonesto, negócios, um ali traiu a esposa, tal, essas coisas, por mais que eu tentei, sempre ser uma pessoa correta, e via isso acontecer, de líderes que falaram, falavam para mim, assim, tome essa pessoa como referência, na sua vida, então era sempre discrepante, quando acontecia isso, pô, por que que aquele lá foi desonesto, por que que ele roubou dinheiro, por que que ele, aí você ficava sabendo disso, só que você estava como soldadinha, você fala, deixa eu guardar a pulguinha atrás da orelha, imagina, quanto de pulguinhas atrás da orelha, que eu guardei ali, mas tudo bem, fui colocando isso, e, aí comecei, é, a ver que tanta coisa assim, que eu falei, até, foi um momento, que eu comecei a me questionar, não ir atrás de informação da igreja ainda, caramba, por que que é assim, perguntando para mim mesmo, não tinha resposta, mas fui fazendo isso, passei pelo templo, é, já quando estava na missão, depois eu me casei, conheci minha esposa na igreja, uma missionária retornada, ela voltou, fez missão lá em Belém, e, e, pessoa fantástica, desde o nosso namoro, todo o apoio, sabe, acho que, assim, eu posso dizer, para mim, que eu encontrei a pessoa certa, para me ajudar, para me apoiar, e que eu possa fazer o mesmo, então é, até um dia, quero trazer ela para bater um papo aqui, no podcast, então muito bacana, casamos no tempo, aquela coisa toda, o Acartilha Mormon pede isso, com a minha história, a história já da minha esposa, a gente acabou vendo um monte de coisa também, não é só eu que percebia, o quanto a gente via, nessa trajetória na igreja, às vezes um monte de peças raras, dessas que eu estou falando, gente que tem capivara mais suja, que pau de galinheiro, ela também viu líderes assim, líderes que falavam, arrotavam santidade, na verdade, era sujo, e pessoalmente, na sua vida pessoal, a gente vazava uma coisa aqui, outra ali, ela também viu, e às vezes que eu também era chamado, para ser entrevistado, como os líderes fazem, ela também, cobrando isso, isso, aquilo, você tem que ter os números, você tem que fazer isso, e cobravam a gente, aí a gente casou, cadê o filho, cadê o filho, vocês não tem filho, tem que ter filho, para trazer filhos espirituais, tal, tal, aí a gente tentou não ceder, a gente teve a nossa filha, quando nós decidimos, realmente foi assim, decidimos, agora está o momento, e, aí nasceu a nossa filha, como eles falam, no convênio, aquela coisa toda, chegou um determinado momento, que eu comecei a me deparar, cada vez mais, com líderes, que não condiziam, com as coisas, por que eu falo, tanto de líderes, as pessoas que eu me dava, mais bem lá dentro, bem que eu falo, na verdade, que eu fico mais conversado, as pessoas, que eu precisava, ou que eles precisavam, de mim, então sempre, a gente estava em contato, mais nesse grau, de liderança, ali, e a gente via, cada coisa, às vezes, acontecendo, às vezes, a gente até ouvia, coisas ruins, quando era, nas entrevistas, eu pessoalmente, já fui entrevistado, as pessoas falam, não, mas tem que esforçar mais, sempre a cobrança, minha esposa também, chamavam ela, aí ela falava, me cobrou disso, disso, daquilo, pô caramba, é só isso, aí a gente começou, a ir para a igreja, e voltava pior do que, a gente voltava, porque a gente falou, esses dias aqui no podcast, aí a gente ia para a igreja, e voltava pior, ia para a igreja, e voltava com um sentimento pesado, arrastando correntes, aquela coisa ruim, e foi aí, então, que eu, particularmente, um momento que, até comecei a estudar psicanálise, que eu já falei para vocês aqui, então, muita coisa começou a entrar na minha cabeça, na parte, pô, calma aí, cadê o emocional da gente, cara, como que a gente deixa saudável, aí nessa época, eu trabalhava também viajando, ficava em hotel, alguns lugares, foi um momento que eu falei assim, peraí, ninguém está me vendo aqui, tinha aquela coisa, que eu negaria, Deus está te vendo em todo lugar, mas beleza, deixa Deus ver, mas ninguém daqueles líderes estão vendo, eu vou pesquisar, aí eu comecei a procurar, alguns livros que falavam a respeito da história de Joseph Smith, aí retomando, lembra, retomando aquelas pulguinhas atrás da orelha, que eu conversava na missão, que eu me ensinava, mas poligamia, foi bem Deus mesmo, aí comecei a ir atrás, aí veio Joseph Smith, aí apareceu os vídeos da Vânia, 2016 ou 2017, alguma coisa assim, aí eu falei, peraí, está casando com o que eu estou encontrando, assim, o que ela estava falando, e também fui vendo outras coisas, aí eu chegava até a minha esposa, compartilhava com ela, e ela falou, pô, olha só, isso, 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 na verdade, é o que faz parte da história, e não nos mostra, aí eu comecei a mostrar, e a minha esposa foi entendendo, a gente foi junto, compactuando com isso, mas é isso aí mesmo, aí dentro da igreja, conforme a gente ainda estava frequentando, absorvendo essas coisas, a gente já viu, aí tem líder que foi, acusado de abuso, e não sei o que tem, um monte de coisa, aí a gente falou, pô, nossa filha está crescendo aqui, também não queremos mais que ela fique, vai que, vai que, entre os líderes bons, encontra essas peças raras, que a gente está ouvindo falar, que está aí, é que sempre tem um ou outro, tem essas histórias, então, já começamos a privar nossa filha disso, ah, não fica mais sozinha, não vai para entrevista nenhum, tal, até que determinado momento, não vamos mais, porque as informações estavam, estavam vindo com tanta energia, eu falei, calma aí, não faz mais sentido, mas minha família inteira é, meus pais, meus irmãos, aí eu lembro que a gente ia, em almoço de domingo, depois da igreja, todos juntos, e eu começava a levantar algumas questões, ali, não gostavam muito, né, mas vocês já pararam para questionar, e o banco, vocês já viram falar do banco, vamos conversar sobre isso, tal, e as versões da primeira visão, então foi vindo, então foi, após poucos foram, é, eu vi que as portas estavam sendo fechadas, no relacionamento familiar, eu identifiquei isso, ninguém precisou falar, aí eu vi, poxa, eu estou com informações demais, que ninguém mais ali, abraça, só a gente, porque conseguimos pular um murinho, da igreja, depois pesquisar, o que não nos deixavam fazer, aí dali para frente, a gente foi descobrindo, tal, e eu lembro que, eu acho que em 2000, 18 para 19, eu falei assim, eu preciso falar, e nisso, algumas pessoas me ligavam, você não está deixando de ir, não, aí eu até no começo, dava umas desculpinhas, não, às vezes eu vou em outra cidade, porque eu estou trabalhando, viajando mesmo, porque eu tinha, viajava bastante, já trabalho, e ela, não, qualquer coisa eu vou, não, mas é que eu estou em outro lugar, tal, não vou, mas se não vai dar, eu estava fazendo isso, tal, até que de repente, viram realmente que eu não estava mais indo, alguns tentados, até paravam de falar, porque me chamavam, mas eu não ia, paravam de me, pararam de me visitar, a BES familiar, minha esposa, também as pessoas visitantes, na época, pronto, ficamos meio neutros, só com aquela questão da família, que todos é membro, e tal, eles não estão indo, não falavam isso, mas a gente sentia, que uma porteira estava ali, se colocando ali na frente, entre nós, mas beleza, quem tem família na igreja, está saindo, acho que está entendendo o que eu estou falando, aí o que aconteceu, qual foi o porém de tudo isso, chegou um momento que eu falei, eu preciso falar, 2018 ou 2019, eu preciso falar, tá, aí já fazia desde, de 2016, 2017, que a gente já estava meio fraco, que já não indo, né, fomos de, tá, eu paguei o diesel e parei de ir, então só para deixar claro aqui, que eu não saí, descomulgado, nem preconselho, e saí pela porta da frente, tá, isso aí eu me expor saindo, quando eu, nesse determinado momento, que eu comecei em 2018, 2019, eu falei, eu preciso falar, eu comecei a olhar muito para trás, para analisar a nossa vida, como foi na igreja, aí eu vi quantos desaforos, a gente ouviu em entrevista, quantas disputas de cargos, aquele negócio do tempo, que mexe com a sua cabeça, isso a gente só vê quando sai, eu sempre bato nessa tecla, que você não vê quanto lá dentro, você não enxerga, aí eu e minha esposa falando, quantas vezes a gente foi abusado, intelectualmente, emocionalmente, as pessoas chamando a gente, para falar coisas, que não deveriam ter falado, porra, você precisa se esforçar, mas por que alguém tem que chegar, e mexer, que você emociona nesse ponto, e foi acontecendo, acontecendo, então a gente conseguiu analisar, hoje, como que a gente, já vivenciou, e entendeu, olhando para trás, muita coisa, a gente não precisava passar por aquilo, é isso que às vezes dói um pouco mais, caramba, porque eu me sujeitei àquilo, por que que me chamavam em uma sala, para falar isso, 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 não precisava, hoje a gente vê que não tinha necessidade, é só controle da sua vida, mais nada, então, voltando em 2018, 2019, eu falei, preciso falar, eu estava naquela época, que eu acabei descobrindo os podcasts, que era só áudio, eu falei, pô, legal, vou falar, aí até alguém falou para mim, não sei se para minha esposa, mas você não vai aparecer como um vídeo, eu falei, não, eu quero, porque eu queria abranger, esse novo, essa nova onda de áudio, que estava rodando, eu falei, pô, pode abranger mais pessoas, talvez, até pensei também, tipo assim, acho que talvez duas ou três pessoas vão me ouvir, mas beleza, aí eu lembro que eu fiz um primeiro podcast, já falei para vocês, que era para chamar Caras da Igreja Mormon, que é o nome do primeiro episódio, se você for lá no primeiro episódio, chama Caras, é o nome que era para ser, e aí eu lembro que eu gravei o primeiro episódio, num gravador de podcast, de áudio, aí eu falei, pô, eu vou postar, aí postei no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, aí alguém falou para mim, se eu põe no YouTube também, eu falei, beleza, eu põe no YouTube, é verdade, por mais que fique um áudio só, que é um lugar de vídeo, deixa lá também, aí comecei a desenvolver, mudei o nome logo no primeiro para o segundo episódio, Caras da Igreja Mormon, não, vamos pôr Mormon uma ova, veio na cabeça, veio na cabeça, não sei nem explicar para vocês realmente porquê, mas veio Mormon uma ova, tipo assim, caramba, não quero mais ser Mormon, é Mormon uma ova, então talvez é isso que eu quero passar, então esse ficou o nome do podcast, então eu comecei a falar, fiz um episódio, outro, outro, colocando sempre nessas plataformas, Spotify, Google Podcast, o podcast e no YouTube, aí acabei vendo lá para o décimo, quinto episódio, comecei vendo que no Spotify, Google Podcast, o podcast só estava crescendo já, e nem era objetivo, eu só precisava falar, eu precisava que alguém ouvisse as minhas percepções, para eu colocar um pouco para fora, para a minha própria cura emocional, e ouvindo a Vânia, vendo o que ela estava falando, eu lembro que eu acabei conseguindo contato, eu falei, Vânia, quer bater um papo comigo, eu tenho um podcast que fala da igreja, aí ela veio, bateu um papo comigo, foi fantástico, aí a gente virou amigo, a gente fala no WhatsApp quase sempre, muito legal, aí foi daí para frente, conheci amigos, pessoas que também estavam mandando na igreja, e todos, eu lembro que muitos, na verdade, contatos que eu tinha na igreja, foi tudo sumindo, eu olhava no WhatsApp assim, fotinho de um monte de gente, que estava lá, irmão tal, irmão tal, que era da Al, tudo bem bloqueado, quando aparece a fotinho mais no WhatsApp, tudo bloqueando, bloqueando, caramba, por que as pessoas fazem isso? Mas beleza, a gente teve que se reaprender, eu, minha esposa, minha filha, a um mundo novo, que é difícil, muda contato, muda parâmetros de vida, tal, minha filha agora, vai para aquelas atividades, já falei de uma particular, de umas atividades também, sem pena em cabeça, que a minha filha participou, tal, uma hora a gente retoma isso, mas aí, a gente teve que retomar tudo, agora minha filha, mais amigos da escola, as voltinhas dela de pré-adolescente, também, e minha esposa, então a gente, tentando fazer a nossa vida, assim, e a gente conseguiu encaminhar, a corporação morma, ela não faz mais influência na nossa vida, a gente conseguiu ter, se desvincular disso, aí as pessoas falam, mas você fala de uma mormosa para todo dia, eu tenho a necessidade de falar, porque eu já vi que esse projeto tomou forma, e tem pessoas, que precisam ouvir essas coisas, e eu quero contribuir com isso, mas, ao desligar aqui o podcast, eu não tenho mais aula para preparar, um bispo para responder, e me chamarem em uma sala, manual azul ou vermelho, não preciso de mais nada disso, tem minha vida, com a minha esposa, com a minha filha, acabou, como que está hoje com a família, a família também que negócio tem, sabe, a gente não se reúne mais, pô, eu virei o morma uma ova, aí já fica, eu estou naquele negócio com a família, que eles nunca olham para mim, mas você está falando da igreja na internet, nunca me falaram isso, mas os olhos, o olhar, os olhos falam, alguns momentos que eu encontrei, e tal, teve algum episódio que estourou, lá no Spotify, por exemplo, do Conselho Disciplinar, eu sei que pessoas que conhecem muito a minha família, o pessoal estava ouvindo, sei que chegou lá, eu lembro que a gente se encontrava, e fica só aquela troca de olhar, já ninguém mais toca na igreja, sobre a igreja comigo, mas a gente vê que criou uma barreira ali, é natural também, talvez um dia isso vai sair ou não também, mas eu ainda prefiro a liberdade, tudo isso, e eu posso ir construindo depois isso novamente, ou que construa-se ou não, eu sei que eu tenho agora, viver minha vida com os meus parâmetros, consigo ser uma pessoa boa, trabalho, trabalho com o emocional das pessoas, e assim vai indo, e o morma uma ova está aí, então se for ver, a história da minha vida baseou-se nisso, então muitas pulguinhas atrás da orelha, eu consegui dar atenção depois, e é o que aconteceu, foi muito bacana isso, e é isso, o que a gente faz hoje aqui nesse podcast, é olhar para trás, no meu caso, eu olho para trás, e falo assim, poxa vida, por que tivemos que passar por isso, aquilo, olha aquela experiência, e a gente faz comparações, agora falando para vocês, respondendo hoje em dia, o que o Paulo Gonçalves aqui do Bormov, o que ele é hoje em dia, alguém que é contra a igreja, ele ataca a igreja, ele tem um podcast contra a igreja, eu já falei, pode parecer o que for, e qualquer um pode dar o nome que for, mas eu não sou um anti-mormon, anti-mormon o que que é, eu sou anti, eu quero que vocês desapareçam, não, eu sei que a corporação mormon vai continuar existindo, eu sei que ela é firme, que ela é forte, bilionária, que ela vai estar lá, vai continuar falando das pessoas, sobre o Joseph Smith, vai continuar no CTM, preparando os vendedores, entre aspas, os missionários ali, para falar que Joseph Smith, talvez é mais que Cristo, como falaram para mim, e vão lá, vão vender o produto, e ela não vai acabar, e o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é, eu passei coisas, que hoje eu vejo que não necessitavam, duras penas, que às vezes passei lá dentro, não tirando, lógico, já falei com esses amigos, pessoas boas, não me ensinaram a matar, roubar lá dentro, mas, aí, quando a gente vê as coisas, e os pormenores do que fundou, tudo aquilo que eu estava me dedicando, é isso que é triste, fora com algumas peças raras, que estão lá liderando, e não todos, tem líderes muito bons, mas aqueles que tem, por fora, é bela viola, mas por dentro é pão bolorento, é isso aí, então é isso, então, esse podcast é para que eu fale, dessas visões, do que eu via lá dentro, as minhas percepções, para que as pessoas aí, possam pensar, olha, passaram por coisas semelhantes, pelo menos esse cara do podcast, que aconteceu isso com ele, então comigo já aconteceu parecido, e se as pessoas se identificarem com isso, ela demonstra que elas não passaram, essas coisas sozinhas, e você sai da igreja, meio perdido, mas aí você encontra que, olha o que ele fala no podcast, então acontece mesmo, era coisa da minha cabeça, está vendo como é importante esse trabalho? Então hoje é isso, hoje eu sigo minha vida, terapeuta, tenho outros trabalhos, minha esposa, minha terapeuta, para quem não sabe, psicanalista, clínica, e minha filha estudando, na plena juventude dela, e a gente está aí, guiando e vivendo, ah, deu tudo errado na sua vida, depois da igreja? Não, falaram que ia, quantas vezes me falaram, me mandaram mensagem, ô irmão, pô, você precisa que as coisas dê certo na sua vida, volta, eu já ouvi isso, e é isso, uma vez eu estava falando com o meu amigo, Marcelo Ribeiro, ele falou, pô, tem vida depois do marmonismo, sim, e eu senti isso, o Marcelo sentiu isso, Tom, todo mundo aí, todo mundo, Vânio, outras pessoas, hoje, tantos, apareceram também outros criadores de conteúdo, que eu também admiro bastante, eu peco quando eu começo a falar nomes aqui, então eu posso errar, mas, poxa, nessa trajetória, eu falei que lá no começo, eu chamei a Vânia para bater um papo, depois cheguei para conversei com a Vânia de novo, depois bati um papo com o Tom, do meu amigo Tom, virou meu amigo, história do marmonismo, Marcelo Ribeiro com a Sandra, do canal, o Marmonismo em Censura, já fui lá dar entrevista, já vieram bater um papo comigo, a Sandra também já participou, a Silvinha já participou, tem alguns blogs aí, pessoas escrevendo textos maravilhosos nos canais, Família Freedom, no YouTube, se não me engano, também tem o canal do Marmonismo em Censura, grupo de apoio, alguma coisa assim, eu faço parte ali, tem muitas pessoas ali que escrevem também textos sobre a igreja, não recordo não, por isso que eu não gosto de falar não, porque eu esqueço de alguns, mas também estou, lembro de vocês, mas desculpe se eu esqueci o nome, então vai acontecendo, vai aparecendo, falei com a Laís já, ela já veio participar, quanta gente, a Glaucia Siciliato, que traduziu Milagre do Perdão, ela fala que é um dos livros mais horrorosos, que ela já viu na vida, ela já veio bater papo, falou como é a trajetória dela, que ela já trabalhou nos escritórios da igreja, nos Estados Unidos, está vendo como é que foi? olha hoje a trajetória que eu consigo olhar para trás e ver o que eu consegui, e vocês que estão aqui comigo me ouvindo, nossa, eu sou mensa, mensa, mensamente grato, parece um mormon falando, mensamente grato, mas realmente eu agradeço, porque sabe, a gente foi num patamar, que a gente virou esse podcast aí, falar da igreja, e muita gente fica falando, ah, fala mal da igreja, não é, já falei, é menos percepções, mas às vezes a carapuçazinha serve, né, e é isso, o trabalho, aí eu falei, deu o apelido de corrente do bem, é isso aí, vamos junto nessa, locomotivo em alta velocidade, vai continuar, então a trajetória que eu falei para vocês, desde lá, foi 40 anos, desde quando eu entrei, vai 4 para 5 anos, e aí, hoje é isso, então essa foi a minha trajetória, minha história no mormonismo, por isso que esse episódio, não vai confundir com o nome do canal do Tom, mas eu precisava dar esse nome, porque é o nome mais coerente, né, minha história no mormonismo, você está vendo esse nome desse episódio assim, tá, e muito legal, aí a gente conversou, também falei com o Isaac, não posso esquecer o Isaac, falei com, recentemente falei com o Ozzy, do Membro Fiel, e, aí, outras pessoas que a gente já falou também, Cajacira, mãe do Gil, já bate papo, um monte de coisa, que a gente já trouxe para o podcast, amigos, que eu já convidei, para bater papo, e tem muita coisa para trazer para cá ainda, tá, quem acha assim, pô, parece que você já falou de tudo, eu vou olhar e ter mais de 200 episódios, parece, mas quando eu paro para ver, mesmo está só no começo, porque eu sei que amanhã tem assunto, eu sei que depois da manhã tem assunto, e eu sei que vários e vários, e vários dias tem, vamos ter assuntos, porque é muita coisa, e essas coisas são para essas pessoas, que estão aí, ou naquela fase da, eu posto, estou ouvindo coisas da igreja ainda, e fora da igreja, estou saindo da igreja, já saí, então é para todo mundo que está nessa fase, para saber que elas não estão sozinhas nessa, então a minha história no meu monismo é essa, desde aquele rapaz que começou lá atrás, indo para a igreja, com a influência da esposa do meu pai, que nos levou para a igreja, tudo, a trajetória, tudo, até hoje, morre em uma obra, quem me conhece desde pequeno, e sabe desde onde eu comecei a igreja, e ver o morre em uma obra hoje, falou que é um dos contrastes mais esquisitos, que já viu na igreja, da água para o vinho, realmente que eu fazia toda a cartilha, eu fazia o que era requerido, aí a ponto de hoje, eu me tornar aqui na ponta o morre em uma obra, ficou bem, bem, as pessoas, às vezes vão me encontrando, que você que eu quero de uma obra, mas eu te conheci lá, nos discursos que você dava, desde o rapaz e tal, porém, é isso mesmo, sou eu, prazer, eu mesmo, as pessoas arregaram os olhos, mas é isso aí, isso vai acontecer, ao longo desse tempo também, desde o início do projeto Morre em uma obra, prova muitos haters, quantas mensagens, às vezes eu trago algumas pra vocês aqui, é que algumas tem até xingamento, eu falo, não, essa eu descarto mesmo, mas é isso pessoal, a minha história no marmonismo, seguindo firme agora, com os meus propósitos, meus ideais, buscando eu, minha esposa, a nossa própria espiritualidade, junto com a nossa filha, e a gente tá guiando a nossa vida, do jeito que sempre deveria ter sido, tá certo? e é isso, obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.